É difícil até de comentar, né? É... O Palmeiras até que jogou, fez um bom primeiro tempo, mas depois não conseguiu jogar, né? Não conseguiu jogar o segundo tempo, não foi legal. O Palmeiras... Existe futebol, ganho? Você rifando bola, você não ficando com ela. Pra você fazer o gol, você tem que ter a bola no seu domínio. Você tem que criar. O Palmeiras não criou nenhuma possibilidade? Como é que vai ganhar um jogo? A não ser que tivesse empatado e ido pro pênalti e ganhado no pênalti. Só assim. E o Palmeiras parecer que queria isso. E aí, por uma infelicidade do Luan, com a mão aberta, aí aconteceu o que aconteceu. E pra quem fala que os caras não comemoram, essas coisas... Olha lá. Olha os caras comemorando que nem uns loucos ali. Não vale pra europeu? Lógico que vale. É, Marcelo. Acontece. Não tem o que falar, não. É difícil chegar onde o Palmeiras chegou. A gente tem que parabenizar, né? Os jogadores que jogaram, né? Eles tentaram. Jogou até. Teve uma hora que jogou de igual pra igual. Mas um time com uma seleção como o Chelsea é difícil de bater, né? É complicado, né? Ah, Lima, o que a gente falou sempre no começo aí, né? Até falavam-se que o Chelsea podia atropelar, né? Jogador da partida aí foi o Rudiger. Realmente é o melhor eleito jogador da partida. Tá mostrando ali no telão. Jogou demais mesmo. Segurou ali o Rony, coitado. Não conseguia nem ganhar dele na corrida. Mas é... Cara, o time dos caras é melhor. Foi o que você falou. Nas reposições, no banco, em tudo, né? O Chelsea é superior. Não dá pra gente falar que não é. Que é... Estaria sendo besta falar que não é de superior. E o Palmeiras tentou. Até na hora que tomou o gol, eu achei que ia desandar. Conseguiu numa recuperação. O Chelsea também na prorrogação não fez nada. Teve o pênalti numa infelicidade do Luan, coitado. Que é um cara que mais uma vez vai ficar... Ah, vai ficar marcado. Vai ficar marcado. É uma pena. Ele que fez um bom jogo, viu? Ele fez um bom jogo. Conseguiram ali neutralizar o ataque. No finalzinho ele fez duas cagadas. Ele tem que... Lógico, ele te lamenta pelo título, mas assim... O time brigou ali, má. O time brigou, lutou até o final. Em alguns momentos ali, eu acho que... Principalmente no primeiro tempo, algumas duas bolas ali, quando o Chelsea se expôs mais, eu acho que a gente poderia ter tentado fazer alguma coisa. Mas aí, o Dudu uma hora tentou ajeitar demais, a outra bola caiu no pé do Rony. Mas é isso aí. Não dá pra jogar fora o trabalho de ninguém. Eu também... Pô, pessoal, tá ligado? Já tô vendo aqui que estão caindo matando em cima do Luan, coitado. Mas não dá pra você culpar só o cara. É um lance ali de jogo, né? A bola talvez ia lá em cima, lá. Sabia onde a bola ia. Mas não tem como. Com o VAR é assim, tanto é que o VAR foi beneficiado. É que o lance do Thiago Silva, ele põe de propósito a mão, né? Pra evitar a cabeçada. E esse aí é um lance que... Que o Luan não quis pôr a mão na bola, só que tá na trajetória do gol. E a regra, não tenho o que falar, perfeita a arbitragem do técnico, do técnico, a rapidez do VAR. E aí E aí